Música A gente sempre fala muito sobre inclusão, é um assunto que a gente sempre debate ao longo dos anos, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de ação. E uma ação muito bacana são esses livros multissensoriais. Quer saber como é que eles foram planejados, quem desenhou? Você vai saber agora. Música Música Esses livros são todos desenvolvidos com materiais recicláveis e de baixo custo, para que todas as escolas, professores e pais possam fazer. Música Nós aprendemos muito com eles e vimos da importância de trabalhar com questões multissensoriais para as mães com as crianças na primeira infância, com os bebês cegos, porque elas não recebem essa informação logo que o bebê nasce e elas não sabem como deve ser essa interação. Então, a proposta desse livro é justamente, além de divertir a criança, mas poder mostrar para essas mães que existem formas de trabalhar com o seu bebê. Música Elas tocam, elas apertam, tem som, tem texturas diferentes, então é uma forma diferente de interagir com o livro. Esse é um projeto que já tem uns dois anos e meio, a gente está trabalhando nele, né? Até essa é uma das primeiras versões que a gente fez, com os desenhos mais comuns, né? São alguns elementos de textura e conforme a gente foi experimentando com as crianças, a gente percebeu a necessidade de cada vez explorando mais os recursos táteis, né? E futuramente também sonoros, enfim. Então, a gente evoluiu até, porque esse é um dos trabalhos intermediários que a gente fez, já tem colagens de tecido, de cabelo. Nós estamos, no Labier, muito felizes por termos o reconhecimento e sermos, estarmos participando na Bélgica, né? Da final mundial. É óbvio que as expectativas precisam ser baixas, porque o nosso prêmio já é ter ido pra lá. Então, poder, de alguma maneira, auxiliar o processo de inclusão é muito gratificante pra nós, já que todas as nossas pesquisas aqui no laboratório são ligadas a isso. E é o Laboratório de Inclusão e Ergonomia, Então, é realmente muito bom poder participar desse projeto e onde eu tenho muitos bolsistas que fazem parte também e que estão bem entusiasmados por concorrerem ao prêmio. A terça-feira começou com pancadas, seguidas de descargas elétricas na Campanha e no Sul. Nas outras regiões, a chuva deve chegar a partir desta tarde em forma de pancadas moderadas. Apenas no norte e na serra, o tempo será firme, com o sol entre nuvens. E depois do calor de ontem, a temperatura cai na maioria das áreas. Em Porto Alegre, a tarde será nublada, com possibilidade de chuva no início da noite. As temperaturas ficam entre 15 e 25 graus. Em Cruz Alta, no norte, a mínima é de 14 e a máxima chega a 25. Na Campanha, em Bagé, os termômetros marcam entre 12 e 17 graus. Essa águia com cara de marrenta e muito bem desenhada, ditou o tom e virou a marca da primeira exposição de artes e talentos da Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura, de Cachoeira do Sul. Já o Toninho, esse carismático garotinho, nocauteou a águia em simpatia e fofura, e foi elevado à categoria de mascote oficial da escola. Nós tivemos duas opções, mas colocamos em aprovação por todos os alunos que votaram e venceu o nosso Toninho. Então, esse é o nosso mascote. Os dois personagens nasceram de traços oriundos dessas mãos. Criar, reproduzir e desenhar personagens e rostos é a paixão do Leonardo, um estudante de 17 anos, do nono ano. Esse é o primeiro desenho que ele considera oficial, de 2012, um personagem de game. Essa galeria, no corredor da escola, mostra o quanto o traço dele evoluiu e o gosto pela arte do traço se ampliou. Do início instintivo, ainda bem pequeno, até agora, ele avançou por conta de pesquisas em livros, vídeos de internet e incentivo da família e dos amigos. Os primeiros desenhos, eu lembro que o primeiro desenho até que eu achei esses dias foi um desenho que eu fiz para o meu avô, de um gaúcho. E um desenho bem simples. Meu avô faleceu ano passado, daí a gente foi procurar as coisas dele, ver o que tinha lá e achei meu desenho. Fiz eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu acho. Tão precoce. Desde sempre eu gostava de desenho e estou desenhando desde então. É? E em casa sempre recebeu incentivo? Sim, sempre. De todo mundo em casa, todo mundo que conhece meu trabalho em casa, ela sempre quer que eu siga essa linha de desenho. E se engana quem pensa que o resultado desses trabalhos é só talento. Precisa de investimentos, que nem sempre estão disponíveis. Mas nada que impeça o Leonardo de seguir em frente. Até da folha. A folha já é cara, tem todos os equipamentos. Como eu tinha dito, tem lápis. Caixa de lápis, você tinha custado 2 mil reais. É puxado. Uma caixa, é puxado. Aí a gente vai improvisando com o que tem, fazendo. Se entra um dinheirinho a mais, a gente compra também. Isso aí é o de menos. É tranquilo. O importante é a vontade de desenhar. Tu gosta disso? Te realiza nisso? Gosto, gosto bastante. Quais os que tu mais gosta ou que tu mais aprecia? Os que eu mais gosto dos meus desenhos que eu fiz. Esse aqui, que ele é cantor de pagode. O nome dele é Dilcinho. Esse aqui, que faleceu ano passado. Até o Stan Lee, é o criador da Marvel. E esse aqui. Esse aqui é o Johnny Depp. Foi um dos primeiros desenhos que o pessoal gostou bastante e começou a compartilhar. O Leonardo, sem dúvida nenhuma, é um dos talentos da escola. Mas já é praxe aqui no Educandário valorizar todos os talentos da escola. Quando algum aluno demonstra ter algum talento, a escola dá um empurrãozinho e incentiva e estimula. A vice-diretora Lia está aqui com a gente pra nos falar o seguinte, Lia. Esse tipo de incentivo, de estímulo, repercute de que maneira na vida desses alunos? Eu acho que, como Educandário, o nosso maior objetivo é tirar a essência, o melhor de cada criança. Às vezes, tu não tem repetidão pra uma coisa, mas... Então, tu valorizando a arte que eles fazem, ou o esporte, ou como é que eles fazem bem, isso ajuda na sala de aula. A autoestima dele melhora e, com isso, ele vai ser valorizado pelos colegas, pelos professores. E isso vai ajudar no desenvolvimento deles dentro da sala de aula. E, às vezes, na própria escola mesmo, eles descobrem os talentos deles, né? Sim. O Léo mesmo é uma pessoa, assim, que ele fazia um desenho, eu volto pra ele me mostrar de barra, tá legal isso aí, né? Vamos fazer diferente. Cada desenho dele, ele me mostrava, né? Então, é uma forma que eu achei, assim, vamos valorizar esse lado dele, vamos dar uma chance, né? Um grande artista que, às vezes, se perde por falta do incentivo, né? No próximo ano, o Leonardo presta serviço militar, mas já tem projeto definido. Quer trabalhar, se estabilizar financeiramente, para então poder investir e seguir fazendo o que gosta. Ele estuda no turno da tarde. E, afora isso, por enquanto, a rotina de horários dele é bem, digamos, alternativa. Enquanto todos dormem, ele desenha, para atender as encomendas que chegam e já rendem alguma grana. É, eu chego em casa, tomo meu banhozinho e começo a desenhar lá pela meia-noite, e quando eu vou ver, seis horas, eu estou acabando o desenho. Essa é a rotina? É, é assim. E o sono, como é que fica? Ah, dormo um pouquinho ali, venho para a aula e começo tudo de novo. É? É tranquilo para ti? É, para mim é. Às vezes dá um pouquinho mais de sono, mas é tranquilo. Uma disputa de dança está mobilizando alunos de sete escolas públicas da região metropolitana. É o festival de dança O Laçador, que acontece durante as celebrações farroupilhas no piquete de tradições gaúchas no Parque Harmonia. Os alunos da quinta série da Escola Gabriel Mistral, no bairro Santo Antônio, estão ensaiando há cerca de 30 dias com o apoio do CTG Glauco Saraiva. Nós, enquanto escola pública, nos sentimos muito encantados de poder fazer parte deste festival de dança. Primeiro eles vão passar pela dança, que eles estão ensaiando, e depois eles vão passar por uma sessão de perguntas. A Melissa se envolveu tanto com os ensaios, que já está sabendo tudo sobre o movimento tradicionalista. E é ela quem conta um pouquinho sobre a história do homenageado do festival. Paixão Cortes. João Carlos Davido, mais conhecido como Paixão Cortes, nasceu no dia 12 de julho de 1927. Ele faleceu no dia 27 de agosto de 2018, com 91 anos. Ele inaugurou em 1948 o mercado da ovelha, e uma das músicas dele são Chimarrita, Balaio, Balão e Maçanico. As crianças estão tão envolvidas que todo mundo está sabendo tudo sobre Paixão Cortes. A gente conseguiu envolvê-los de uma tal forma que acendeu uma chama nas crianças de quererem cada vez mais buscar a nossa cultura gaúcha. Eles vão disputar a etapa eliminatória nesta quarta-feira. Três equipes se classificam para a final no dia 19. A turminha está ansiosa. Afinal, eles querem ser os campeões. E assim ganhar uma viagem para o município de Rio Pardo, local histórico na Revolução Farroupilha. Vocês estão confiantes que vão levar nessa disputa? Sim. E o que vocês vão apresentar? A gente vai falar sobre o Paixão Cortes, e a gente vai dançar a música Maçanico, que é dele. A gente vai falar sobre o Paixão Cortes. A gente vai falar sobre o Paixão Cortes. Obrigado.